Ah, mas eu nem tenho idade mais pra começar a fazer isso. Ah, mas eu não vou conseguir mudar isso a esta altura do campeonato. Ah, mas isso não é pra mim. Ei, gente! Eu sou a Gisele Lukashevich, terapeuta ocupacional e ativista da longevidade. Este é o nosso último encontro da websérie sobre o autocuidado e a importância dele na construção da nossa longevidade saudável. Hoje, eu vou começar com uma pergunta. Você já teve os seguintes pensamentos em algum momento da sua vida? Ah, mas eu nem tenho idade mais pra começar a fazer isso. Ah, mas eu não vou conseguir mudar isso a esta altura do campeonato. Ah, mas isso não é pra mim. Quando o assunto é rotina de autocuidado, é bem comum escutarmos esse tipo de comentário. Sabe por quê? Porque grande parte de nós foi educado diante de parâmetros preconceituosos e limitantes sobre a nossa própria capacidade. Nós não fomos educados a fazer um investimento e a pensar em nós mesmos a longo prazo. Mas é importante que a gente entenda que longevidade saudável não é construída de um dia pro outro. Se você não teve a oportunidade de fazer isso anos atrás, ainda dá tempo de começar, independentemente da idade que você tenha. A idade, gente, é apenas um número. Ela não nos define. Pode ser que não tivemos essa consciência ou até mesmo a oportunidade pra praticarmos hábitos saudáveis. Mas sempre é tempo de começar. Nunca é tarde. Tarde é a gente deixar pra trás o que poderíamos fazer hoje. Eu vou contar pra vocês sobre uma pesquisa feita na Inglaterra. Pessoas sedentárias foram convidadas pra participar de um estudo e iniciaram suas práticas de atividades físicas regulares após os 50 anos. Depois de 20 anos, esses indivíduos foram submetidos a exames laboratoriais pra ver como estava a saúde deles. Esses exames foram apresentados aos médicos sem falar as idades pra que eles dissessem, com base apenas nos dados coletados, qual a idade média daquelas pessoas. Os médicos disseram que os dados eram compatíveis com os exames de pessoas jovens, vocês acreditam? Ou seja, a regularidade da atividade, mesmo iniciada após os 50, trouxe muita vitalidade pra aquelas pessoas. A pergunta é, até quando nós vamos ficar ancorados nas nossas desculpas que criamos pra não nos cuidarmos? Às vezes, a desculpa é o tempo, a idade, a rotina cheia, enfim. Tudo é uma questão de prioridade, gente, e desejo de realização. Então, fica aqui a minha sugestão. Não espere o momento ideal, a roupa perfeita, o tempo sobrando, a vida toda ajeitada pra você começar a se cuidar. Comece hoje, do jeito que você pode, com o que você tem. Autocuidado é uma construção diária. Comece e persevere. Os bons resultados pra sua saúde, com certeza, vão chegar. Obrigada, um beijo e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho